Show! Boa noite! Nós somos da comunidade Mulheres Go! E a gente vai discutir um tema, debater um tema que ele é bem discutido, que é empoderamento feminino, principalmente dentro da Campus Party. E aí a gente vai falar de mulheres, tecnologia e inovação. Que mulheres juntas é uma combinação perfeita, vocês concordam? Gente, vamos juntar mais. Vamos juntar, porque a gente só tem esse espaço. Eu junto mais, que eu gosto de gente pertinho, assim, ó. Que aí todo mundo me escuta, eu não preciso ficar gritando, competindo com todo mundo aqui atrás. Olha quem tá aí atrás, ó. Vem aqui pra frente, vem. Vem que aí depois eu dou um brinde. Aí vem. É, todo mundo vai ganhar brinde, hein. Só se sentar aqui na frente. Tá vendo como é que é bom a interação com as pessoas? As pessoas adoram isso, ó. É uma dona não, é só uma dica. Quem sentar aqui na frente ganha brinde. Tá vendo, ó? Vamos se apresentando. Eu sou professora Jaqueline Alves Ribeiro. Eu sou professora no Instituto Federal Goiano Campos Séris. E a gente vem movimentando essa questão do empoderamento feminino, lançando essa comunidade aqui na Campus Party. e nós vamos discutir um pouquinho sobre tecnologia. Eu sou formada na área de TI. Então, a gente passa por isso, principalmente a questão, né, da dificuldade na carreira do trabalho. Essa é a competição que a gente tem em questão de gênero. Aí a gente tem a Aline. Sou Aline Brinjel, pra quem não me conhece, tô alto. Eu já falo alto, né? Nossa, gente, eu já falo alto, peraí. Sou campuseira, né? Já tem gente que me conhece aqui. Legal. Eu sou bióloga de formação, mas hoje eu tenho um business, chama Sociedade das Marias, é uma plataforma digital, né, que conecta mulheres e tal. E eu também trabalho, sou coordenadora de projetos e trabalho com startups, né, hoje. Então, eu sou mentora de startups no Founder Institute. Trabalho fomentando o ecossistema aqui do estado de Goiás. Eu e Gisele, correndo aí atrás das startups. Eu sou a Gisele. Eu sou formada em jornalismo. Eu sou formada em gestão comercial, MBA em gestão comercial e inteligência de mercado. Mas nada disso me trouxe o embasamento que a gente tem hoje, que é voltado para a startup. A não ser o conversar, né? Que a gente adora, jornalista adora conversar. Hoje a gente trabalha, nós trabalhamos juntas, fomentando o ecossistema de startup, inovação e tecnologia. E nosso objetivo principal, além de conectar pessoas, é conectar comunidades e entregar o nosso melhor para a comunidade no quesito de inovação. A gente atua muito hoje no governo, para isso, para fomentar. Mas, antes de tudo, nós somos comunidade. Não é só campuseira, não tem tanta experiência como a Aline de campuseira, mas nós estamos aqui, como vocês, para poder participar desse evento importante. e nosso objetivo é esse, é trazer todos, todo mundo junto, por isso que é juntinho assim, porque isso que é importante para nós. Maravilha, vamos falar um pouquinho de onde a gente começou quando a gente fala de tecnologia, por que a mulher ainda, a gente tem menos mulheres do que homens envolvidos com tecnologia. Se a gente for pegar, desde o passado, a primeira pessoa, do primeiro programa de computador, foi criado por uma mulher, que é a Ada. Então, a gente tem a criação desde o primeiro programa, o primeiro software, e aí a gente tem também a criadora do COBOL, que são inovações que veio, desde o século passado, que são fomentadas, foram criadas por mulheres. E por que que, então, na sociedade a gente tem, por que que você faz a área de exatas? Por que que você fez ciência da computação? Então, a gente tem essa justificativa até hoje, infelizmente, e a gente vem mostrar e dar esse valor que a gente precisa das mulheres no mercado de trabalho. Legal. Mais interessante, pegando esse gancho aí da Jaque, é que as mulheres, a cada dia que passa, estão protagonizando mais, né? Então, a gente vê iniciativas super surpreendentes na história de mulheres que chegaram para fazer acontecer. Aqui mesmo, na Campus Party, a gente tem vários cases, assim, de mulheres da tecnologia. A Michelle aqui da frente, aqui, ó, tal, está super protagonizando aí. e fazer parte desse movimento é simplesmente sensacional, por que a gente já vem acompanhando, né, o crescimento da mulher na sociedade. E isso é fantástico. Vai passando. Hoje, atualmente, o que que, então, a gente faz para promover essa inovação e trazer essas mulheres para o mercado? O que que a gente pode fazer, então, para ter essas mulheres? Qual a sua sugestão, Dizene? Hoje, no nosso ecossistema goiano, apesar da escassez, nós estávamos debatendo isso, que, como promovemos como comunidade, como mulheres, ações voltadas para outras mulheres. No nosso estado, a gente tem uma escassez de cursos voltados para tecnologia, em específico, mulheres. E também temos a falta de mulheres nesses cursos. Ontem, a gente chegou a debater que é uma questão cultural, uma questão que vem de berço. As mulheres não foram criadas ou elas não são indicadas para cursos nesse quesito. Quando a gente fala que vai fazer um curso de tecnologia, a primeira resposta da família é o quê? Não. Vamos procurar outra área. Então, assim, nós, como comunidade, promovemos várias ações, assim como a Mulheres Go, outras ONGs que têm em Goiânia, promovendo ações voltadas para o empreendedorismo, tecnologia e inovação. Não só a tecnologia, é promover o empoderamento feminino, que nós acreditamos que o empoderamento feminino faz toda a diferença. A partir do momento que a mulher se sente autônoma, ela se sente bem, ela está com autoestima, ela não deixa se abater por pequenos problemas ou grandes problemas. Então, o objetivo como comunidade, como pessoa, é estar sempre promovendo eventos para as mulheres e sempre promovendo eventos para a comunidade. Aí alguém me pergunta, ah, mas por que mulheres? Nós não temos nada contra os homens. é só porque se for para promover uma coisa que seja uma comunidade voltada à nossa dor. Nós somos mães, a maioria das mulheres que temos contato é mãe, tem a terceira, a quarta, a quinta jornada. Então, assim, o objetivo mesmo é promover ações que as mulheres possam se encaixar e que não seja tão cansativo, seja uma coisa leve. E aí, dessa oportunidade, qual foi a oportunidade que a gente trouxe aqui para a Campus Party Goiás? Foi a comunidade Mulheres Go. Então, nós somos as fundadoras da comunidade Mulheres Go. É uma comunidade que se consolidou e a gente criou ela para a Campus. Então, foi um movimento que a gente está movimentando aí tem um mês e teve essa expansão aqui durante esse decorrer da semana. e aí a gente vem trabalhando e vem chamando as meninas para participar dessa comunidade. Pegando o gancho da Gisele aqui, ela falando de empoderamento feminino, existem vários conceitos que rolam aí na internet, mas cada uma, cada uma de nós acredita no conceito. E no meu business, na Sociedade das Marias, o conceito de empoderamento que eu trabalho é o seguinte, empoderamento feminino é a mulher ser livre, se sentir livre e autônoma para fazer o que ela quiser fazer. Independente da história dela, empoderamento é assim, ó, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro e eu faço o que eu quiser. Então, no meu business, na Sociedade das Marias, muitas mulheres chegam até mim antes de contratar meu serviço e tal, que é um serviço de consultoria, querendo ser ouvida, falando assim, ah, em casa, meu marido não me escuta, eu quero fazer alguma coisa, eu sou desencorajada, ou eu não posso fazer isso, ou eu não posso fazer aquilo, ou eu sou mãe, ou, enfim. E aí, quando eu escuto essa mulher e falo, né, e começo a conversar com ela, ela fala, nossa, eu me senti acolhida. então, eu já, muitas entraram para o projeto, contrataram, só pelo fato de eu escutar o que ela queria fazer e por esse acolhimento, ela falando, eu não me sinto acolhida, muitas vezes, eu não encontro um espaço onde eu sou acolhida. Então, esse movimento, além do meu business, na Mulheres Go, é a gente simplesmente acolher e falar, cara, aqui você tem voz, o que você quer fazer, né, o que você quer trabalhar, o que você, né, quer mudar, fazer acontecer. Então, empoderamento, né, tem muito disso. Essa parte do empoderamento, ela é importante a gente movimentar e trazer para essas meninas, mostrar que elas são capazes. Né, Gisele, o exemplo da comunidade, o que você está achando da comunidade aqui na campus? Nós temos vários exemplos de comunidades em Goiânia que promovem o empoderamento feminino e alguns cursos voltados também para mulheres. O objetivo da nossa comunidade, da Mulheres Go, é trazer também além do empoderamento, ações voltadas mesmo para as mulheres. Se a gente observar a nossa volta, a grande maioria que está aqui é mulher. Isso faz um diferencial. Se a gente observar o público do evento, a grande maioria é homem, mas já tem muita mulher aqui. Então, assim, já está fazendo uma revolução, uma pequena revolução. E não é no quesito A, mas nós temos que ser iguais. Não é no quesito de estarmos presentes na posição que a gente gosta, na posição, no estudo que a gente gosta, numa aula que a gente gosta, numa matéria que a gente gosta, ou seja, pelo simples fato de estar num evento dessa grandiosidade ou em outros eventos voltados para o público masculino. A questão de oportunidade também é analisar que o mercado de trabalho ele é falho na contratação de mulheres. Muitas empresas estão deixando de contratar mulheres ou avaliam se elas já são mães ou se querem ser mães por questão burocrática e questões trabalhistas. Quantas mulheres já perderam o emprego ou já tiveram que ter que se destacar mais ou trabalhar mais para merecer um destaque quando volta da licença maternidade? As empresas têm essa forma ainda arcaica de tratar a mulher no trabalho. Ela pode ser uma puta dom profissional, mas ela vai querer engravidar. E aí, quanto eu vou gastar com ela? Ela vai voltar. E aí, as licenças que ela vai ter que tirar. Então, a oportunidade do empreendedorismo, a oportunidade vem nessa brecha que promove as ações com as mulheres. Se a gente parar para analisar, a maioria das microempreendedoras dos meios que estão saindo são de quê? São de mulheres. Porque elas preferem ter uma pequena empresa, colocar o amor numa profissão, que seja um pequeno negócio, um negócio caseiro, mas que ela pode estar perto dos filhos e numa jornada mais fácil. Então, o mercado está voltado muito mais para oportunidades, mas infelizmente o mercado de trabalho de contratação ainda não vê as mulheres com bons olhos. Melhorou muito, mas ainda não está suficiente. Vocês concordam? Gente, pegando o gancho aqui da Gisele, a Gisele está falando por autoridade, ela é um case, porque ela passou por um processo de aceleração da startup dela e eu quero que você fale da sua startup sério mesmo, porque é muito interessante, porque a startup dela, cara, ela vende para o público LGBT, né? E aí, ela sozinha, ela é mãe, né? Assim, pode falar, cara, fala. Você é case. Foi uma jornada muito interessante mesmo. Eu entrei para uma jornada de empreendedorismo e voltada para a startup, porque eu tenho um modelo de negócio tradicional que usa tecnologia, mas é voltado para um público bem específico que é o LGBT e eu trabalho com drags e transexuais. Então, para mim, formatar esse modelo de negócio no ecossistema goiano, consegue imaginar... Empreendedora, vencedora, cara. Consegue imaginar o quanto foi difícil e o quanto está sendo ainda, porque a primeira coisa quando você vai fazer um pitch, um pitch elevator, é que ninguém entende o que você está falando. Que por mais que a gente dá curso de pitch, seja boa nisso, o que você está falando? Você vende o quê? Para quem? Então, já no Eleveito a gente já leva muita porrada, aí você vai partir para o pit deck de três minutos. Aí as pessoas te olham assim, você é drag? Você é trans? Você é o quê? Falei, sou eu. Sou mãe, eu acho esse público legal, mas por que você mexe com isso? Cara, eu não posso? Eu tenho que, para vender produtos para LGBT, eu tenho que ser drag? Eu tenho que ser LGBT? Eu não posso só simpatizar com a causa? Mas não faz sentido. Não faz sentido na cabeça de ninguém o porquê que eu quero mexer com esse público. E aí na pesquisa de validação, eu não tenho problema na validação. Meu público é meu público. São pessoas que eu já trabalho há muito tempo. Eu tenho dificuldade para apresentar o meu modelo de negócio para empresários tradicionais. Aí você vai fazer um pitch e só tem homem. homem por acaso sabe o quanto é difícil passar uma maquiagem? Eles não fazem a menor ideia, tanto que é um saco, um sapato apertado no pé, uma cinta. Aí a gente tenta forçar nisso. Você já parou para imaginar o quanto é difícil para um homem se transformar em uma mulher? Aí eles falam, não. Falei, cara, tu é casado? Quanto tempo a tua mulher demora passando uma maquiagem? Ah, é uma vida. Imagina um homem. Avalia isso. Então, assim, isso, né, estudando e tentando fazer alavancar a startup, inspirando outras mulheres, inspirando a terceira jornada, a quarta jornada, trabalhando e estudando no modelo de negócio de startup, virando dias e noites. Aí você vai fazer uma apresentação e o cara fala assim, por que você mexe com isso? Não entendi o que você está falando. Não tem público. Drag não usa isso. Eu falo, cara, não faz sentido hora nenhuma. Aí eles querem que a gente trabalhe uma causa social, uma causa do LGBT, de aproximar, de não de monetizar. Eu falo, cara, eu quero é vender, eu não quero, eu não sou a bandeira do LGBT, eu só quero os produtos. Então, assim, ainda é constrangedor, eles não conseguem ver o mercado para esse público e na cabeça deles o que o público LGBT precisa é de bandeira. Não é que as pessoas olhem para ele como um público comum que consomem, que vende, que compra calcinha, que compra sutiã, que compra peruca. Não, ainda tem, ainda assim, a gente sofre preconceito até na hora de empreender. O seu público-alvo, o seu negócio, eles querem transformar simplesmente porque não entende que é um público machista. Então, assim, a gente vence barreiras, resiliência, resistência, porque simplesmente eu quero empreender da minha forma, com o meu público-alvo e o mercado goiano não entende, não aceita e ainda faz, assim, comentários extremamente machistas. Então, é uma oportunidade de empreender? É. Mas, por que a gente tem que sofrer tanto quanto startup comum voltado para engenharia ou comida ou entrega? Eu não posso ter um modelo de negócio simplesmente porque eu trabalho com ele. Então, mesmo tendo a oportunidade, a gente tem que trabalhar muito para poder ser reconhecido e fazer o que gosta, sem ter que levar em consideração os mentores ou as pessoas que trabalham já no mercado há mais tempo, né? É. E aí, daí, passo para o próximo, diante de todas essas dores, foi que nós, mulheres amigas, nos reunimos e fundamos a comunidade Mulheres Go na Campus Party Brasília. A gente se conheceu num startup weekend. Então, desde o startup weekend que Goiânia está começando agora esse movimento e está tendo várias startups weekend. Então, nós nos conhecemos em junho, dentro de uma startup movida por mulheres. E aí, a gente fundou essa comunidade Mulheres Go e o encontro dela, porque cada uma mora num canto, eu estou no interior de Goiás, a fundadora está em Palmas, a Amanda está em Palmas, então, cada uma de nós somos goianas, mas cada uma está na cidade, as meninas moram aqui em Goiânia e o encontro nosso presencial, diante de todas que a gente fez pela internet, as ações, foi aqui na Campus Party Goiás. Pode falar. O objetivo da comunidade é uma comunidade aberta, voltada para tecnologia, inovação, startup, empreendedorismo e trazer essa mulherada para trabalhar com a gente, para movimentar e perder esse medo e mostrar a cara. É engraçado qual que é a surpresa da gente, da comunidade. A gente tem várias palestras, né? E a maioria do nosso público não é mulher, só. Tem um monte de homens assistindo as palestras e sabe qual que é o feedback deles? Porque é mais inteligente, é mais fácil, é uma abordagem mais clara sobre o conteúdo. Aí a gente pergunta assim, e por que que isso acontece? E por que que quando a gente vai trabalhar, vai para a rua pedir, né? Potencializar o emprego, por que que não é visto dessa forma? Por que que a gente faz uma boa palestra, gera uma comunidade, vem para a Campus Party, faz a bancada ficar um sucesso, mas na hora do mercado de trabalho, a gente bate com receio. A gente bate muito com o empreendedorismo, por que? Principalmente voltado para as mulheres. Goiás é o segundo maior índice de feminicídio. A gente acredita que esse feminicídio é voltado por quê? Porque as mulheres são obrigadas elas se verem em situação de extremo constrangimento e de dependência. As pesquisas indicam que a grande maioria das mulheres que estão sofrendo com o feminicídio é porque elas não têm dependência financeira. E elas são voltadas a viver de acordo com a dependência do marido. E aí elas se submetem a situações de extremas agressões ou de extremo constrangimento por simplesmente não ter uma renda própria ou não ser dona do próprio salário. E aí o esposo chega, eu que mando, eu que tenho dinheiro, você faz o que eu faço? E ela acaba sendo sujeita a agressões psicológicas, físicas e os filhos participam disso pelo simples fato dela depender. Então quando a gente promove ações de empreendedorismo, quando a gente promove eventos e comunidades como esse, como o Startup Go, que é um evento voltado para esse tipo de novas profissões, e a gente percebe a quantidade de mulheres participando, e a gente percebe a quantidade de mulheres perguntando e querendo entender, e quando a gente recebe o feedback delas é porque eu preciso me libertar, eu preciso de receber a independência financeira, a gente já avalia o porquê dessas mulheres estarem presas e o porquê delas dependerem financeiramente de outras pessoas. Então a gente avalia que o nosso Estado, infelizmente, ainda causa muitos constrangimentos as mulheres pelo simples fato de elas terem que depender dos maridos. Então é uma felicidade muito grande nós como mulheres, como líder de comunidade, acolher todas essas mulheres e trazê-las para o ecossistema, e não só para a bancada de líder de comunidade, para tudo. É indicação de curso, é favorecimento de algumas plataformas digitais, é de todo um contexto, porque não é só a gente ter uma bancada voltada para a campus, é sair daqui com a certeza que a gente empoderou tanta mulher que elas vão virar uma chavinha, o mindset delas vai ser tão violento que elas vão falar assim, cara, eu preciso de empreender, eu preciso sair disso aqui, eu preciso mudar, e eu preciso de, principalmente para quem é mãe, eu preciso que a minha filha não seja como eu sou, ela não pode ter esse tipo de exemplo de casa. Já prova a pensar quantas crianças que falam assim, cara, eu não posso, eu não posso deixar minha filha ser assim? Então, essa é a principal, é a principal ação do empreendedorismo, quando a gente abraça essas mulheres e fala, vem, o espaço está aqui, o que a gente pode fazer por vocês, é porque tem muita mulher sofrendo, precisando de comunidades como a nossa, e de tantos outros lugares que acolhem as mulheres para poder mudar a vida, esse é o nosso objetivo, é mudar pelo menos a vida de alguma mulher. E se falando dessas sociedades que a gente tem, essas comunidades, a gente já tem uma que a Aline faz, que é a sociedade das Marias, fala da sociedade das Marias, da sua criação, e como que ela está atualmente. Não, então, sempre tudo começa com uma dor, então, assim, eu era de mercado, eu trabalhei 12 anos na Petrobras, normal, escopo de trabalho, hierarquia, e eu queria essa autonomia, senti essa autonomia, e comecei a buscar, não sofri, não passei por, sei lá, maltratos, esse tipo de violência, nunca passei por isso, já fui casada, já me separei, não passei por isso, não sou mãe, mas, gente, eu tinha uma dor, um sonho, assim, a dor era, eu quero criar algo meu voltado para mulheres, porque eu já enxergava essa questão da dor das mulheres, então, quando eu comecei a imaginar a sociedade das Marias, eu queria justamente isso, inspirar e trazer a mulher para o business, para o jogo, tanto é que a gente lá, a gente trabalha com capacitação, eu ensino marketing digital, para essas mulheres, videoaula, lá na minha plataforma tem isso, para quê? Quando a mulher, quando a mulher se capacita, sente segurança para agir, e para mim, segurança, empoderamento é dinheiro no bolso, dinheiro no bolso, você faz o que você quiser, e aí, você não tem que depender de ninguém, então, a dor é essa, Aline, por que você começou isso? porque eu queria criar algo e ajudar outras pessoas, e foi lá, pivotei várias vezes, até o modelo de negócio chegar onde está, e o que mais me deixa satisfeita é ouvir assim, nossa, deixa eu escrever para você, porque eu vou, você vai me dar um sentido, né? Quando a gente não tem um sentido na vida, não tem uma clareza, gente, a gente não anda, não caminha, e não ter clareza te cria barreiras na sua vida para você fazer várias coisas, então, a primeira coisa, a primeira dica aqui que eu posso dar, o que me destravou, o que fez eu ir para frente, foi autoconhecimento, premissa básica, quando eu me separei, eu falei, cara, quem sou eu, e agora, o que eu vou fazer? nove anos juntos, pensando, eu falei, e agora? E aí, eu comecei um processo de autoconhecimento intenso, comecei a estudar, me descobri, e aí, eu falei, nossa, estou me sentindo tão bem, tão empoderada, tão maravilhosa, que eu vou ajudar outras mulheres, e aí, eu comecei a sociedade das Marias desse jeito, e está tomando tração, está tomando corpo, né? Lógico, a dor continua, ser business, ter business não é fácil, empreender não é fácil, é saltar do avião, e montar o paraquedas na hora, mas, quando a gente quer, quando a gente tem clareza, coloca foco, propósito, a gente vai, e isso fez eu conhecer muitas mulheres, e muitas histórias, então, também estou aqui hoje, foram várias conexões, a partir dessa dor que eu tinha, né? E isso só está crescendo, e, eu adoro, gente, isso, adoro. É, então, diante de todas essas dores, foi daí que a gente está movimentando, e a gente está só começando aqui na Campus Par, e a gente já tem umas próximas ações, que é a comunidade das Mulheres Goal, fazer canal no YouTube, né? São nossas próximas ações, e um encontro presencial da comunidade, especialmente da comunidade Mulheres Goal. O que é o futuro? O que a gente vê do futuro? Então, o futuro, a gente vê esse empoderamento, vê esse crescimento que a gente tem, das mulheres no mercado de trabalho, em todas as áreas, trabalhando juntas, e mostrando que sim, ela é capaz. Quando a gente faz o que ama, o que gosta, a gente, esse autoconhecimento mostrar, a gente não precisa provar que a gente é melhor que um homem, a gente já faz o que gosta, e faz com amor, e aí, deixa acontecer. Nesse empoderamento feminino, eu queria fazer um levantamento. Hoje a gente teve aqui dentro da Campus, um evento bem diferente do que é as bancadas, do que é as palestras, chamado Fórum do Futuro. E nesse fórum, a gente teve o prazer de discutir profissões do futuro. E aí, é uma dor muito pessoal, é analisar o que a gente está preparando para o futuro. E quando a gente fala de futuro, não é daqui 20 anos mais, é qual vai ser a profissão da minha filha, talvez essa profissão não foi criada. E nós estamos preparados para isso? Que tipo de crianças estamos criando, estamos educando? Que tipo de filhos estamos tendo? Aqueles que vê as mães sendo, sofrendo agressões, sendo acuadas, por não ter uma dependência financeira, ou filhos que sabem que um não é um não, que chorar não resolve, e que a gente precisa de oferecer o melhor. Quando a gente fala de futuro, é uma questão que eu bato muito. Quanto do nosso tempo nós estamos dedicando para ajudar o próximo? Quantos aqui são voluntários? Levanta a mão, por favor. Quantas vezes por semana você deixa, você sai de casa, deixa de exemplo para os seus filhos, ou para alguém que você está indo fazer algo para a comunidade. Quase ninguém faz isso, sem querer aparecer no Facebook. Quase ninguém faz isso por amor próprio, ou por amar aos outros. E quando a gente faz, tem sempre um besta que fala assim, por que você está indo fazer isso? Você está ganhando quanto? Quantas aqui já ouviu, está ganhando quanto? Todo dia, não é? Todo dia a gente ouve. Você está doida? Você está doida que você vai ficar enfurnada no Startup Weekend? O que você vai fazer o fim de semana inteiro por 54 horas? 54 horas de imersão. A gente fomentando a comunidade, trabalhando com Startup Go, ou está trabalhando com Startup Weekend de graça. As pessoas falam assim, você tem algum problema? Você está doida? Quantas palestras a gente dá de graça? Quantas vidas de outras mulheres a gente empodera para dar curso gratuito de capacitação e as pessoas julgam e criticam a gente? Quase ninguém para para dedicar ao próximo. E quando alguém dedica, quantas críticas a gente tem? Você está doida que você está saindo de casa para gastar gasolina para ir lá para o passeio das águas, ficar enfurnado desde quarta-feira, num evento cheio de gente doida e dormir no camping? Pois é, era para a Amanda. Quantos aqui estão no camping? Era a Amanda. Eu estou. Quem está no camping? Quantos ouviu em casa que você estava ficando doido? Para que você vai ficar no camping? Quantos ouviu? Para que você está mexendo com isso? Quantos aqui escutam isso? Para que você está fazendo isso? Por que você faz isso? Então, é uma coisa que preocupa muito. Qual é o futuro que a gente está deixando? Não só em profissões. As profissões, elas mudam sempre. Antes tinha carroceiro, hoje não tem mais. Hoje tem um carro. Não é a profissão que preocupa. Não é o robô que preocupa, que está substituindo as pessoas. É que, ser humanos, estamos preparando. Talvez o robô facilite limpar a minha casa, que seria ótimo um robôzinho, hein? Engie, eu quero abrir aqui, gente, agora, chamar, convidar alguém. Não sei se a Michelle quer falar alguma coisa. Eu quero saber, assim, um case, assim, e você compartilhar com a gente, porque eu conheço um pouco da sua jornada, da sua história e tal. Para, além disso, para, além disso, a gente inspirar outras mulheres a entrarem na comunidade. Então, eu quero que você fale aqui rapidinho e dê seu depoimento aqui. Bom, então, vamos falar, prometo, rapidinho, assim, para umas coisas que eu acabei de ter aqui da Campus. Meu nome é Michelle. Levanta aí, levanta aí, levanta aí. Levanta, levanto. E aí, eu estou tentando pensar aqui, como você disse, assim, um case, assim. Primeiro que a Campus traz para mim um ambiente que eu não vou chamar de neutro, porque no Brasil de 2019 eu não estou encontrando ambiente neutro algum. Mas ele é um ambiente muito mais aberto, onde eu me sinto mais à vontade para não ter que levantar uma bandeira X ou tomar um partido e dizer eu sou desse partido e eu sou defeito isso aqui, ponto. e me abrir mais para discutir o nosso futuro, o nosso presente, todo mundo junto, que eu acho que o Brasil que está precisando muito é dessa unidade, dessa união e principalmente da mulherada. Independentemente de que ideologia você acredita, a primeira coisa que eu estou me sentindo acolhida na Campus é por isso. E também pela questão feminina. É muito legal saber que quantas... 15 anos atrás, que eu já ia em eventos de tecnologia, de empreendedorismo, algo assim, e tinha muito mais homens do que agora. Então, eu estou muito feliz disso aqui, isso aqui. Inclusive, nos inspira a continuarmos todas juntas. Tem uma frase muito legal que é assim, ninguém solta a mão de ninguém e a outra é uma sobe e puxa a outra. Então, se eu sei um pouquinho a mais, vamos compartilhar para a outra vida também. E eu acho que... Outro ponto também que eu acho importante é que na cultura, vocês falaram de cultura, isso é fundamental. Porque o que é uma mulher no Brasil? O que é uma mulher nos Estados Unidos? O que é uma mulher na Europa? O que é uma mulher no Oriente Médio? O que é uma mulher no Oriente, no Extremo Oriente? Então, é uma questão muito cultural, com certeza. E a gente precisa repensar essas relações e pensar coisas que tentam colocar na gente. Exemplo. Ah, as mulheres são competitivas. Eu nunca achei isso. Porque eu sempre me senti tão acolhida com as mulheres, um ambiente muito menos agressivo, muito mais de troca, de comunidade mesmo. Eu sempre senti isso muito, muito mais. E eu acho que a gente tem que continuar assim, soluções como essa, nos unirmos, unidade. E eu tenho um depoimento que é o seguinte, eu fui candidata em 2016. E uma coisa que eu percebi, os meus privilégios, inclusive temporais, eu percebi que quanto mais anoitecia, menos mulheres tinham nas reuniões, por conta das jornadas duplas. E eu não sou mãe também, então, vários privilégios vão surgindo. E eu vejo que era à noite, era no pós, era no happy hour, que as alianças entre os homens vão sendo estabelecidas. e que a gente executava, fazia, normalmente a gente secretaria as reuniões, e depois, na hora das alianças, e que no fundo, é o que, para o político, é o que traz para o que vai, para a decisão mesmo da coisa, a gente está fora. Então, o Mulheres Goal é uma dessas soluções, e eu saúdo mais uma vez, que massa, e como eu tenho sempre dito, é daqui para frente. que tem uma frase que é da PIT, que é que o gay não vai voltar para o armário, os negros não vão voltar para a sua sala, e as mulheres não vão voltar para a cozinha, a menos que ela queira, também gosta de cozinhar, por exemplo, porque o nosso lugar é onde a gente quiser. É isso. É isso aí. Obrigada. Obrigada. Vou chamar a Lidy. Agora eu quero falar para a Lidy, falar para a gente da sua experiência. Vem, Lidy, dá seu depoimento. Vem logo. Gosta sim. Fala daí, pode falar daí. A Lidy trouxe um monte de mulher aqui, para essa campus, dos Mulheres Goal. É. A nossa missão é muito... Vou levantar. Morro de vergonha, mas eu vou levantar. A nossa missão é muito árdua, diariamente. Eu convivo num ambiente onde a ponderância masculina é grande, porque eu sou da indústria. Hoje eu represento a Federação das Indústrias dentro da Casa IEL, que é conhecida de todo mundo. E sempre quando a gente senta em um ambiente, às vezes eu sou a única mulher, onde na diretoria tem uma única mulher. Então, o nosso papel, junto do Mulheres Goal, é trazer essas mulheres que estão em muitos cargos, tanto na parte operacional, quanto na parte de gestão, para próximos de mais mulheres. Eu sinto como você. Eu sou mãe. Hoje meus dois filhos estão em casa. E muitas das vezes a gente sente até uma culpa. Ai, meu Deus. Deixei meus filhos em casa. Mas hoje não. Hoje eu estou aqui por uma causa. Que é por cada vez a gente nos aproximar do que de fato é nosso. Nos darmos o direito de estarmos junto com todos. De pensar que inovação é para a mulher, que tecnologia é para a mulher também. E o lugar nosso é aqui, em cima do palco também. Levando isso para os homens, que o conhecimento também é de ambos. É de uma troca de conhecimento. E trazer as mulheres aqui, eu fiquei, eu falei assim, esse ano a campus eu vou levar mulheres. Então, em todos os ambientes, eu trouxe todas as mulheres que falaram assim, eu quero ir para a campus. Eu falei, vamos para a campus. Vamos tirar essa ideologia de que é um ambiente masculino e de tecnologia. Exclusivamente tecnológico. Vamos trazer as mulheres para próximo de tudo o que é de negócio, da indústria, do comércio, do serviço, do terceiro setor, que é o que a gente faz de voluntariado. É, ela está... De um todo, né? Oi? Ah, e depois a gente faz uma brinquedoteca gigantona, só que esses meninos estão tendo a brinquedoteca também, né? Os meus acham que não vai querer mais não daqui a uns dias. Mas o nosso objetivo aqui é fazer isso, aproximar. Não falar, olha, eu estou ouvindo ali alguém que é melhor do que o Mulheres de E.O. ou alguém da comunidade. E sim que nós estamos todos iguais e juntos em prol de uma sociedade melhor, de um emprego melhor para todos, de igualdade maior e melhor para todos. Amanda, Amanda quer falar. Tem três minutos. Show, Lidy. Vamos trazer essa mulherada para a campus. Não só trazer a mulherada para a campus, mas trazer formas da gente poder trazer nossos filhos. Porque em quantos lugares a gente vai fazer o network, quantos lugares a gente tem a terceira jornada e a gente quer levar os nossos filhos. Eu sou mãe. Cara, é muito difícil. Eu cansei de bater na mesma teca com vários lugares públicos, vários lugares que oferecem curso para as mulheres, fazem trilha de mulheres, não sei o quê, mulheres, né, cursos voltados para as mulheres. E aí você chega lá e não tem um fraudário. É para a mulher mesmo? Não sei. Não tenho nem condição de levar a minha filha. A minha já está assim, filhinha de Sebrae. Ela já assenta, ela já pede licença, ela já tira as pessoas da poltrona. Mas foi uma coisa que eu conquistei, foi uma coisa que eu levo ela. Mas quantas outras mães deixam de ir, igual a Michelle pontuou bem, nos networks ou nos pós, porque não tem como levar. Então, assim, falta estrutura, falta um pouquinho de um olhar carinhoso para quem é mãe ou para quem tem uma jornada um pouco extensa. Falta o poder público e os locais que oferecem capacitações para as mulheres, ter um pouquinho de carinho, ou oferecer alternativas. Não é que a gente é um sexo frágil ou precisa, mas por que não? Por que não cuidar tão bem de quem cuida bem dos outros? A gente passa por esse tipo de barreira em vários locais. Por que não ter banheiros que o homem pode levar a criança? Então, são pequenas coisas, pequenas atitudes que fazem diferença para quem é mãe, para quem é mulher e para quem é pai também, que quer levar a criança, às vezes dividir, e não tem como. Então, eu acho que falta um pouquinho de carinho, um pouco de cuidado para todo o ecossistema de pessoas que querem fazer a diferença e, às vezes, não conseguem, ou, então, descapacitar. A gente passa por esse tipo de problema também. Então, vamos, vamos que vamos, vamos impactar e vamos levantar a bandeira desse empoderamento feminino e estar aberto para perguntas. E aí, gente? E aí, vamos aproveitar, vamos falar. E aí? E aí, e aí? E aí, e aí? Vem, fala, Amanda. E aí, gente? Alguém quer dar um depoimento, um case? O que está faltando para vocês entrarem? Vem cá. Vem cá, Amanda. Anda, Amanda. Vem aqui, cara. Dá seu depoimento, aí vamos encerrar e vamos festar, Campus Party. Fala, galera. Meu nome é Amanda. Faço parte da comunidade Mulheres Goal, que surgiu na última Campus Party. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. E a ideia do Mulheres Goal é justamente trazer um pouquinho, né, desse empoderamento para a mulher. A inclusão, a gente vê que tem bastante homens aqui e eu fico muito feliz de ver esse público de mulheres aqui também. A cada dia que a gente passa, a gente tem crescido esse número nos eventos. Estão-se convidadas a fazer parte do Mulheres Goal. Alguém tem alguma pergunta? Eu quero ver, mas tipo, vocês, né, que não conheciam ainda todo esse espaço, tudo isso que as meninas falaram. Estamos com a bancada. Gente, a bancada nossa é a primeira. É aquela ali, ó. Bem cantinho. A do unicórnio. Alguém nunca viu um unicórnio aqui? Estamos tendo programação todos os dias, o dia todo. Palestras. Amanhã a gente vai ter bastante palestras legais. Vai ter a que eu vou fazer também amanhã sobre comunidades, como construir comunidades, o case de sucesso do Mulheres Goal. Se vocês quiserem participar, é amanhã às 5. A gente vai começar amanhã às 11 mostrando a questão das sociedades que tem que fazer o levantamento do empoderamento feminino. Então, tem um projeto de séries que é das Minas Digitais do Cerrado. Depois, tem de uma comunidade que é de Goiabá, que é Liga das Mulheres. Então, a gente vai mostrar amanhã às comunidades, às pessoas que lideram esses movimentos que a gente tem. E aí, como foi uma questão aberta, então, não tem só de Goiás, mas da região centro-oeste. E não precisam ser de Goiânia, viu, para fazer parte. Eu mesma não moro aqui. Eu sou goiana, mas eu estou atualmente em Brasília. Estava em Palmas quando a gente construiu a comunidade. Então, sintam-se todas convidadas. Alguém tem alguma dúvida? Vamos, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala, Jac. Esse é importante. Esse é, né? É muito importante. A gente termina aqui e vai divertir um pouquinho ali na bancada das Mulheres Go e dançar um forró. Cara, show de bola, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Ô! Ô! Gente, seguinte. Tem brinde, tem brinde, tem brinde. Tem umas almofadas aqui e a gente quer distribuir aqui para a galera. Vai jogar? Vai jogar? Cadê a foto? Cadê a foto? Pode fazer o palmeirão aqui. É aleatório. É aleatório, aleatório. Achei que a caixa estava cheia, garota. Acabou tudo. Acabou tudo.